Boa tarde fiel, chegamos pra falar de Corinthians, tudo bem com todos? Espero que sim. Bom, vamos trazer aí notícias do nosso Coringão, né? E olha que tem, tem notícias, hein? Tem notícias, só o blum da notícia chegando e aí vamos lá, vamos falar de Corinthians. Bom, antes de tudo, claro, né? Nós vamos falar do nosso parceiro que é o OneXBet.com, a maior casa de apostas, né? Do mundo, que tá aí nos dando uma força, acreditando no nosso trabalho. Um abraço, um abraço pra galera da OneXBet e tem aí jogos hoje pela Champions, né? Hoje jogos pela Champions League, mas tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Hoje tem aí São Paulo e Grêmio à noite, temos também o jogo do Atlético Mineiro e hoje você pode fazer a sua fezinha. Então, hoje é Bahia e Atlético Mineiro lá em Salvador, um resultado positivo hoje pode colocar o Atlético já como campeão brasileiro e o Bahia, né? Tentando vencer aí e pra se vencer, coloca o Grêmio numa situação desesperadora ao cubo, né? Praticamente colocando o time gaúcho na Série B e domingo eles vão enfrentar o poderoso Timão e também lá no Sul, só que o jogo do Bahia às 18 e o Grêmio joga às 20 horas. Grêmio e São Paulo, o São Paulo tentando a vitória pra sair de vez da zona do desconforto e o Grêmio tentando respirar no Campeonato Brasileiro pra tentar alguma coisa nas próximas rodadas. E aí, em quem você aposta? Quem marca o gol, quem vence? Faça suas apostas, teste sua sorte e lembrando, hein? Entrando no nosso link, código promocional Marcão, você tem o dobro na primeira aposta, o que é isso? Depositou 50 reais pra fazer apostas, você terá 100 reais. Legal? Olha aí que bom, né? E você poderá estar ganhando dinheiro com isso. Então, anchesbet.com e lá você tem várias ligas, tem outros esportes, faça sua fezinha, tenha um, teste sua sorte e se ganhar, fazer um churrasco, convido o Marcão aqui, né, pô? Nós também somos o filho de Deus, tá ok? Então, esse é um abraço, pessoal da anchesbet.com e pra você, uma ótima sorte. Legal? Então, esse aí, anchesbet.com, a maior casa de apostas do mundo. E é isso aí, galera. Bom, vamos lá? Então, Corinthians, olha aí, tem bomba, 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 né? Oh, será? Bom, ontem, né, o anteontem, ontem, né, o Ronaldo Giovanelli soltou na Rádio Transamérica, ontem à tarde, que o Corinthians praticamente fecha um grande patrocínio pra 2022, um patrocínio milionário que poderá até bancar, né, a chegada de reforços, né? Especialmente um camisa 9 de ofício. Ótimo, muito boa notícia. E ele não tem ainda, até então não tinha, né, o nome da empresa. Legal. Sabemos que o Corinthians tá num momento financeiro complicado, as contas não batem, né? A diretoria fala que tem superávit, que tá fechando no azul e um monte de bucha pra resolver, dívidas na FIFA. Então, peraí, se tem dinheiro e não paga, então é má fé? Ou a conta, é a famosa conta empurra pra frente, né? Eu empurro pra frente a dívida, aí eu faço uma outra continha e eu fecho a conta. Será que é isso? Ou o que que é? Castelo de areia? Cortina de fumaça? Né? Eu acho que o Departamento Financeiro do Corinthians, a diretoria do Corinthians, tem que explicar isso muito bem explicado. E os conselheiros, por sua vez, tem que cobrar. Né? Explicações claras sobre isso, claras. Tá na hora do Corinthians, é, é, realmente ser Corinthians e ser transparente. Tá, né? Eu elogiei aqui muita coisa que o Duílio fez, volta a repetir, complice que tá sendo instalado, instalado, KPMG, Falcone, contratou jogadores sem custo no sentido de pagar multa recisória, não teve que gastar dinheiro pra trazer os jogadores, parabéns. Trouxe jogadores com qualidade, ótimo. Erra no treinador? Ao cubo, ao cubo. Erra no diretor de futebol? Meu Deus, isso não é erro, isso é pecado já. Chega a ser estupidez. Erra na, na condução do futebol? Muito. Errou na base? Demais. Cara, os brasileiros não servem, não tem, não tem, cara, não dá pra trabalhar na base do Corinthians. O Jassaco sub-23 é piada, né? E aí as coisas vão, é, só descer na ladeira abaixo. Fato. E esse, é dessa maneira que é comandado o futebol do Corinthians, né? Segundo o Neto falou, nós também já tínhamos informação e a dívida é realmente o número que ele disse, ou é aproximadamente isso, só Cássio, Gil e o Fagner quando ele já tá vendo algo na casa de quase 25 milhões de reais. Tinha um número um pouco, um pouquinho abaixo disso, o Neto falou, boa, falou na TV que é 25 milhões. Muita coisa que o Neto fala, eu não concordo. Muita coisa que eu falo pra mim é stand-up, é cortina de fumaça, é pra chamar, ter audiência. Mas ele, ontem, ontem, eu peguei ele falando umas coisas aí que eu vi, parei pra ouvir e eu concordei. E hoje, cara, pela segunda vez na minha vida, eu tô concordando com o Neto, né? Tô, tudo bem? Paulinho é um monstro, né? Joga demais da conta, salário alto, né? Mas tem dívidas a serem pagas, tem que se acertar essas dívidas. Então, peraí, vamos trazendo, vamos trazendo e pra pagar. E o que não dá pra entender, né? Arena lotada. Cadê o acordo com a Caixa? Já assinou? Vai ficar em aberto até quando? Então, são assuntos que o Corinthians precisa resolver. E já que tá chegando esse patrocinador pra 2022, que não pense só em gastar, né? Vamos pensar em equalizar contas, né? Vamos pensar em colocar a casa em ordem. Tá fechando no azul? Sobrou dinheiro, paga. Desculpa, é minha opinião. Porque não tem torcida que colocou mais gente no estádio na volta do público do que a torcida do Corinthians. Sabemos que a arrecadação vai pro fundo da arena? Sabemos disso. Então, peraí, não tem dinheiro pra pagar a arena. Ganhou-se, né, mais uma prorrogação, né, pra começar a pagar as parcelas anuais. É, parece que vai começar agora só em 23, né? Estão tentando até proterar pra 24. Então, por quê? Já não vai estar mais na gestão do Duílio? Bom, difícil, né? Difícil, mas vamos aguardar. Mas vamos falar das coisas boas, né? Esse é o lado ruim da história. As coisas boas. Primeiro, Juliano treina, né? Se recuperou de uma forma espetacular. Eu já havia falado semana passada que ele vinha surpreendendo muito na recuperação. E pode estar à disposição para o domingo, tá? Pode até jogar domingo. Tá? Na partida contra o Grêmio. Indiferente de derrubar o time gaúcho, temos que pensar na vitória pra garantir a classificação na fase de grupos da Libertadores. Não só pelo quesito técnico e físico, mas também pela questão financeira. Se tem uma coisa que pega no Corinthians, é a questão financeira. E no nosso site, eu dou uma olhadinha lá no marcão.com.br, hoje eu postei também, que é esse o técnico que ele mantém pra 2022? Que tem seis dias pra trabalhar a equipe. Numa semana que é decisiva pra garantir a vaga na Libertadores na fase de grupos, ele dá dois dias de descanso, como se esse time estivesse sendo desgastado assim, de uma forma absurda, né? Estivesse jogando quarta, terça, quinta e sábado, né? Ou terça, quinta e domingo, coisa que não está. Ano que vem vai ter jogos assim, aí eu quero ver. Tá jogando uma vez por semana. O cara dá dois dias de folga. Normalmente todos os clubes dão um, ele deu dois. Porque, né, coitado do Silvinho. E vai treinar três dias, desculpe, quatro dias, meio período só. Vai treinar só na partida da manhã. E já sabemos como é o treino do Silvinho, né, gente? É tudo, né, campo reduzido. Tem até bobinho, tá? E tem o coletivo no sábado. E é o que é o apronto e o jogo vai pro domingo. Então esse é o nosso treinador. Aí vocês querem manter pra 2022? Olha, já estamos, somos tricampeões, né, no mundo. De estupidez, de burrice. Manter esse... Olha, deixa pra lá. Então, olha. Bom, nós vamos dar agora a informação do patrocinador. Tá? Vamos lá? Bom, mudando de assunto. Agora vira a chave. Bom, Ronaldo Giovanelli soltou ontem na Rádio Transamérica que o patrocinador do Corinthians, né, vai vir forte, tem bala na agulha pra isso e é um grande patrocínio, podendo transformar a camisa até na mais valiosa do futebol brasileiro. Bom, vai ter que superar aí alguns adversários, mas vamos lá. Segundo nós apuramos, ele falou que é uma empresa de tecnologia. Existe a possibilidade, acho que mais de 70, 80% de ser a Infinity. Infinity. É uma empresa... Já esteve na camisa do Corinthians em uma partida, nós até comentamos isso, acho que um mês atrás, mês passado, né, que nós somos... Poderia chegar um grande patrocinador pra 2022. E aí, dois canais publicaram isso, eu e o capitão. Tudo eu, tudo você, o capitão, é porque somos amigos, a gente troca informações. Confiamos nas fontes um do outro, né, e temos algumas pessoas em comum que nos passam informações. E o engraçado é que a gente acerta, né, o povo chama a gente de fake news. Falamos do Ricardo Goulart, o Flávio Prado trouxe a informação. Falamos que poderia, a Infinity, né, poderia estar em 2022 na camisa do Corinthians e se tornar um grande patrocinador, o povo falou que nós éramos fake. E agora estoura a bomba do Ronaldo, que é uma empresa de tecnologia, então vamos lá. A Infinity, a Infinity ou Infinity, acho que a tradução é essa, ela é uma empresa chinesa, ela é uma empresa de tecnologia, de celulares, tablets, e ela é uma das maiores do mundo, tá, eu acho que é a segunda maior da China, inclusive. E eles estão em parceria com a Positivo, mas eles estão querendo entrar no Brasil, no mercado brasileiro, de celulares, tablets, entre outros equipamentos de tecnologia. E precisa divulgar a marca, né, você quer uma camisa mais forte para divulgação que a do Corinthians? Então, não vou afirmar 100% que é essa empresa, mas pelas pistas que foram dadas, né, pelo que nós conversamos ontem, hoje, inclusive hoje pela manhã, nós também conversamos com algumas pessoas, não sou eu, como meu amigo, né, então, olha, o capitão vai trazer, talvez o capitão traga até mais tarde, mais informações, até que ele ainda está conversando com o pessoal. E tudo leva a crer, né, nos fazemos 70% e nós acreditamos que seja essa empresa, tá. Então, ela viria com um aporte financeiro, pagar alto na camisa, se tornar, né, realmente um patrocinador de peso para o Corinthians, traria, né, pelo que o Ronaldo falou, traria, aí a informação do Ronaldo Giovanelli, que essa empresa está disposta a bancar a contratação desse camisa 9 que tanto o Corinthians precisa, um 9 de verdade, um 9 de fato, aquele centroavante número 9 mesmo, o cara vai lá e fala, hum, para marcar esse cara, vai dar trabalho, hein, e bancar, né, essa contratação e ainda sobrar uma grana aí para o Corinthians poder fazer algumas coisas. Eu espero que seja para pagar dívidas, né, que pague as dívidas. Mas, veja bem, é uma baita notícia. Só que você tem que pagar a questão que está lá na FIFA do Avelar, o Avelar vai custar no final 10 milhões só a compra dos direitos federativos dele, tem que se acertar essa questão do Matheus Jesus e do Bozzelli, porque está na FIFA. Porque se o Corinthians, a FIFA acionar o Corinthians, o Corinthians não poderá inscrever jogador nenhum. Ainda adianta contratar Paulinho, contratar N, fulano, suíquilo, se não puder inscrever os caras, né. Então vamos aguardar aí que a solução vem em breve. Mas eu espero que o Corinthians faça isso sem o dinheiro do patrocínio, né, que o segundo Ronaldo está chegando para 2022. Porque não está no superávit, não está em azul, então tem que ter dinheiro no caixa. Desculpa. E é isso que aguardamos. Legal? Então, galera, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, está animado? O que você faria se realmente esse patrocínio chegar e fechar com o Corinthians como nós já havíamos previsto lá atrás, quando eles estiveram na nossa camisa? Quem era o 9? Quem seria o 9 que você traria, né? Vamos botar a fé que 2022 será melhor? Então é isso aí. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Vai, Corinthians! E, olha, esperamos que seja anunciada em breve essa nova notícia de forma oficial. Legal? E à noite temos live, quinta-feira, né, temos live aí para trazer mais informações. Quem sabe, né, durante o dia aí conseguimos, de fato, o nome desse novo patrocínio. O que eu posso garantir, que nós ficamos sabendo, e segundo o Ronaldo também informou, é um baita de um patrocínio, né, é um baita de um patrocínio. Não nos deram os detalhes ainda, mas falaram que é um baita de um patrocínio, de fato. Então vamos aguardar. Foi também o que o Ronaldo, o Ronaldo Giovanelli disse ontem, ele é conselheiro do Corinthians, né, além de tudo. Então vamos aguardar. E vai, Corinthians! Valeu! Tchau! 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 Tchau!